Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos de volta aqui ao canal, agora com a correria do final de ano já resolvido, onde nós tivemos alguns probleminhas aí, vamos ver se eu já consigo estar não deixando vocês sem vídeos, vamos ver aqui já como o primeiro vídeo aí depois dos feriados de Natal e Ano Novo, sejam todos bem-vindos a 2018, vamos ver qual é a nossa primeira entrega do ano, ah, nós temos que ir para Milão, iogurte, vamos lá ver se a gente já consegue ver ir para o lado errado, vamos ver se a gente já consegue já entregar esta carga de iogurtes, será que vai dar certo o que eu estou imaginando ou não? Opa, deu certo, você não precisa estar necessariamente de frente, a gente vai aqui para a direita, não precisa estar necessariamente de frente com a carga para você conseguir pegá-la, você consegue pegar também pelas laterais, isso foi uma coisa que eu havia já esquecido de testar para ver se daria certo. como vocês podem ver, eu não, a única coisa que eu fiz foi dormir um pouco com o nosso personagem, o nosso caminhão, ele já está bem, como é que se diz? o nosso caminhão já está com o tanque meio vazio, então já o primeiro posto aqui que nós passarmos, eu já vou parar para abastecer, e eu vi que ninguém acabou comentando uma pergunta que eu deixei alguns vídeos atrás, o que vocês gostariam de que eu fizesse primeiro? vocês gostariam de que eu comprasse os outros caminhões, e as licenças para produtos perigosos, melhorassem esse nosso caminhão até o máximo que desse, e juntasse grana para comprar outro, comprar as licenças, para transportarmos combustível, ácido e coisas do tipo, ou a gente deixa esse caminhão do jeito que ele está, e compra a nossa licença para podermos trabalhar em algum outro país? fica aí uma grande dúvida, porque nesse daqui não são pontos de habilidade que você vai distribuindo, você não passa de nível para poder, para você ir aprendendo novas coisas, você tem que ir comprando. a respeito dos vídeos de aberração, como que os próximos vídeos eu vou procurar trazer não só a parte de Thammy, como também eu vou começar a comentar um pouco sobre cada... desculpa gente... sobre cada... sobre cada item, cada roupa e também cada equipamento, como por exemplo, será que dá para usar um machadinho de escalada durante um terremoto? vocês vão ter que ir assistindo os vídeos para saber, fora essa e outras curiosidades que nós vamos estar trazendo, sobre o aberração. eu vi também que muita gente assistiu o vídeo do cesto de pesca, e que algumas pessoas não gostaram. a minha pergunta é, você... uma outra pergunta, né? vocês não gostaram do vídeo? alguma coisa que foi falado no vídeo? alguma coisa que foi falado no vídeo? ou foi dito? ou... o jeito do vídeo? ou... é... foi simplesmente pela utilidade do cesto de pesca? porque eu vi que muita gente deu dislike no vídeo, por isso que eu estou perguntando... e... gostaria de saber, né? porque... fica um pouco difícil... eu... conseguir... adequar o... canal... né? ao... gosto de vocês... sem... é... o feedback de vocês... sem... tá sabendo, né? o porquê que... vocês não gostaram... ou... se vocês gostaram... eu vi que nos primeiros vídeos, né? do... daqui do canal... chegaram a colocar... e... depois... pararam os comentários... eu vi que... esporadicamente, assim... eu... eu vejo que alguns gostaram... alguns não gostaram... né? alguns deram like... alguns deram dislike... e... assim... esse feedback... ele... é uma coisa legal... pra mim... porém... é... eu não sei... quais os pontos que eu posso estar melhorando... né? que o... canal... ele é um canal... pequeno... eu não tenho... um... uma quantidade grande de... de inscritos... e... de pessoas... que assistem... é... eu vejo que... algumas pessoas... né? assistem... uma outra coisa... é... voltada para o pessoal... de fora... do país... que eu vi que tem algumas pessoas aí... que... são do... México... Estados Unidos... entre alguns lugares... do gênero... é... que são pessoas que estão fora do Brasil... caso vocês queirem... queiram... que... coloque... legendas... para vocês... é... deixem aí nos comentários... se... se puderem... deixem aí nos comentários... sendo em... inglês... ou espanhol... é... apesar de eu só falar mais o português... eu vou procurar... é... saber... o... se vocês querem... ou não... e... em alguns vídeos... eu vou procurar... colocar... também... né... essa... essas legendas... e... assim... é... muito obrigado... ao... o pessoal... que está assistindo... né... o canal... muito... é... muito obrigado... mesmo... e... peço... que quem puder... né... que... quem puder... quem quiser... continuar... deixando... o... o like... também... né... às vezes... assim... não... ah... eu não... eu não tenho... eu não quero comentar... ah... eu não quero comentar... deixar um... comentário... você pode pôr só... o... o número... tipo assim... se você... é... deixar o like... você pode deixar só o número do seu like... que pelo menos... eu vou saber que... que vocês assistiram... né... que eu... vocês estão... acompanhando o canal... né... eu vi que... recentemente... aí no final do ano... uma pessoa... também... saiu... né... se... desinscreveu... do canal... então... assim... pra mim que eu tenho... poucas pessoas... né... eu ainda sou um canal... pequeno... é... uma... perca... assim... pra mim... é... eu fico... chateado... né... é uma perca... grande... pra mim... é... uma... uma pessoa... pra mim... é... faz muita diferença... assim... como... se novas pessoas... se inscreverem... aí... volta ao que eu disse... anteriormente... se essa pessoa saiu... por causa de algo que eu disse... da forma... como eu disse... ou... as vezes... ah... eu... gostaria de... eu não quero ver vídeo de... simulador... nem de... 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 de sobrevivência... de aventura... é... a pessoa... ela é... é... sempre foi... né... ela não é... ela sempre foi... bem-vinda... a dizer... qual jogo... ela gostaria... que tivesse... aqui no canal... ela não gosta de ver... jogos... de... é... simulador... tudo bem... é... se ela me disser... tipo... por exemplo... ah... eu gosto de um jogo de... tiro... eu vou procurar ver... se ela não especificar... qual tipo de... qual jogo... eu vou procurar ver... um dos jogos que eu já tenho... e vou trazer para o canal... um ou dois episódios... para ver... a aceitação... de vocês... se... vocês... responderem... é... positivamente... eu... trago mais vídeos dele... se não... eu vou estar... sempre trazendo... um jogo... de... como é que se diz... né... um jogo... mais... tranquilo... em um jogo... mais... é... em um jogo... mais... estressante... no caso... por exemplo... Euro Truck... eu acho um jogo... super... tranquilo... Ark... eu já acho um jogo... um pouco... estressante... porque são... muitas coisas... que você tem que... é... memorizar... para você não poder... cometer alguns erros... e... deixar os seus... colegas... é... estressados... então... gente... opa... não teve relatório policial... muito... obrigado... a... todos vocês... que estão... acompanhando o canal... e... quem puder... compartilhar... nas suas redes sociais... para que... para trazer mais pessoas... para o canal... fico... muito... agradecido... muito... obrigad... mesmo... gente... e... até o próximo vídeo...